Vejam a minha personalidade e percebam se eu sou tucana. Então eu quero só esse esclarecimento à nação. Porque foi a nação que pagou minha passagem, porque hoje eu estou aqui convidada pelo Senado. O Senado pagou minha passagem, foi o povo brasileiro que pagou minha passagem. Eu sou brasileira! Eu amo esta terra, mais que tudo. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Esse é meu partido. Na condição de brasileira, na condição de advogada, na condição de professora de direito penal, na condição de amante, apaixonada pela Constituição Federal, eu não tinha alternativa. Eu sou apenas uma professora de direito e numa república. Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que valem a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Por isso que eles falam em golpe. Eles nunca reconheceram a Constituição Federal. Mas eu vou lutar até o último dos meus dias para respeitar a Constituição Federal. Por isso que a nossa peça termina, verás que um filho teu não foge à luta. Só que a nossa luta não é a luta armada que eles pregam nas universidades. A nossa luta é a luta da lei, é a luta da palavra e é a luta da manifestação livre. E da liberdade de imprensa. Porque graças à imprensa é que nós conseguimos começar a puxar o fio da meada. E da liberdade de imprensa.